Léo Santana foi até Cuiabá do Mato Grosso para se apresentar no Garota VIP. Confira agora os melhores momentos. Cuiabá do Mato Grosso para se apresentar no Garota. Cuiabá do Mato Grosso para se apresentar no Garota. Cuiabá do Mato Grosso para se apresentar no Garota. Cuiabá do Mato Grosso para se apresentar no Garota. Cuiabá do Mato Grosso para se apresentar no Garota. Eu vou cumprir Eu vou cumprir Eu vou cumprir Vou cumprir Eu vou cumprir Vou cumprir Dá a mãozinha na frente Para trás e diz Vamos, safadão Vai, safadão Eu vou cumprir Eu tô vindo Vambora! 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 Música 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 Abra os braços e canta Ah que coisa boa Ah que coisa boa Graças a Deus Tão 100% de boa Apaixonado Você me deixou Apaixonado Você me deixou Apaixonado Você me deixou A segunda parte da canção Mantenha o celular Ó meu neném vai Ó meu neném eu preciso do seu corpo Você me deixou Com força E apaixonado Você me deixou Apaixonado Você me deixou Apaixonado Você me deixou Maria me deixou Apaixonado Música 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 Música